Olá galerinha, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal com o Play Doh, vamos lá? E olha a minha linda máscara de Play Doh roxo, estou diva, não estou? Ah, eu ganhei esse Play Doh da minha amiguinha Ana Lídia de aniversário, e eu estou aqui com a minha amiguinha Ana Lu, que eu vou mostrar ela em outro vídeo junto com os acessórios dela, então fique ligadinho no canal. Então agora eu vou mostrar tudo que vem dentro da caixa, vamos lá? Então, vem um rolinho, eu achei esse rolinho muito bonitinho, porque ele é todo decoradinho, tem zigue-zague, pezinho também, coisa força aqui, olha, tem a massinha roxa, massinha rosa. Ah gente, eu já abri, porque eu queria muito brincar com ele, esse verde aqui é lindo, lindo, maravilhoso, amei esse verde, é tipo verde de água, e azul, e azul, e esse amarelinho claro, vem 5 cores de Play Doh. Vamos tentar mais uma vez. Não dá, não dá, desescavou, vou fazer só uma torrezinha assim, olha gente, tá vendo, veio essas cores lindas e maravilhosas. Ah gente, vem assim com massinhas. Tabuleiro. É tabuleiro, né? É tabuleiro com várias forminhas, formas, né? Ele é toda azul e aqui tem várias formas. Gente, tem como fazer biscoitinho Oreo que eu vi na caixa. Eu vou ver se eu consigo fazer pra vocês, tá bom? Tem igual as formatinhas, eu amo. Formas, formas, cortador, cortador de coração, estrela, quadrado, e circula. É circula, e circula. Veio 4 forminhas. Aqui vem um pratinho, pequenininho, isso aqui é espátula, espátula roxa. E última coisinha, uma seringa, porque eu tava brincando, né? Então tem uma massinha, vou dar daqui, ó. Pra vocês terem vovendo. Mãe, como te passar daqui? Gente, porque eu já brinquei, eu já tinha brincado com o Play-Doh, o Play-Doh antes de fazer o vídeo. Então, eu sem querer deixei assim. A produção conseguiu tirar, né? Depois coloca a caixinha. E agora vamos fazer várias coisas, várias coisinhas. Ah, galerinha, o nome do Play-Doh que eu esqueci de falar é Play-Doh Cooks Creatives. Que é, que em português é Play-Doh Biscoitos Creatives. Ah, galerinha, eu tô aqui com uma folha, uma folhinha, pra eu conseguir fazer as forminhas. Então, a primeira coisinha que eu vou fazer é um cookie que... Calma aí. Eu vou fazer um biscoito óleo roxo. E amarelo. Vou pegar aqui o roxo. Tiro aqui. Gente, é muito fácil pegar de vez em quando, quando você vai... De vez em quando, quando... De vez em quando, que você vai fazer algumas coisas maiores, você vai precisar do rolinho. E, gente, se você quiser fazer uma pizza, alguma coisa, o rolinho já deixa tudo decorado. Então, fica mais fácil. Pegando aqui um pouquinho de massinha roxa. Pega aqui. Um pouco não, né? Vou tentar pegar... Então, gente, preguei... Peguei um pouquinho da massinha Play-Doh. Puxa. E eu vou ativar um pouquinho. Vou fazer de novo aqui, gente. Eu vou tentar colocar... Assim. Bem bonitinho. Nossa, eu vou colocar aqui. Assim. Assim. Gente, isso aqui não é pra massar, não. Isso aqui é só pra eu massar. Ó, gente. Coloquei aqui na forrinha... É de biscoito. Não sei se vocês estão vendo. Ó, aqui, gente. Coloquei já a massinha. É esse negocinho aqui. Porque fica mais fácil de você apertar. Então, eu coloco aqui. Gente, como é que... Agora é a obra da espátula. Ó, gente. Se a espátula é boa, porque você vai colocando assim, eu vou tirar aqui pra você. Fazer a mesma coisa que com as massinhas. Eu vou pegar aqui e vou... Tirando. Agora é só colocar assim, ó. Aqui, ó. Cato. E eu já tenho as duas partes do cookie. Já tenho as duas partes do cookie prontas. Agora, eu vou tampar a massinha roxa. Porque, gente, se você deixar aberto a massinha, ela pode acabar estragando. Aí você não terá mais massinha. E pegar a amarela. Aí você vai falar. Ah, Duda, você vai misturar? Não, não mistura, não. Gente, calma. Respira fundo. Eu não vou misturar. Eu só vou fazer assim, ó. É como é que tem um cantinho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Essa partezinha. E... E aí eu vou colocar aqui na bocadilidade. Tem um artigo na bocadilidade? Ah. Tem uma chine, né, gente? Não, tem não. Tá muito fofinho, né, cunha? Dá uns tocos finais. Toco final, né? Pronto. Agora eu tô bonitinho. Toma só mais um pouquinho. Gente, tá parecido com esse cookie aqui, ó? Ó, tem cookie giganorme. Gente, tá parecido. Mãe, vê se tá aparecendo aqui na cara. Tá, ficou parecido. Ó, gente, ficou parecido. Não, bota ele aí do lado, assim, Duda. Sim. De ladinho. Gente, ficou parecido o cookie. Se ficou parecido, coloque nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, olha quantos biscoitos gostosos minha mãe fez. Ai, que delícia. Quero comer tudo. Bom, eu já terminei de fazer o pratinho dela. E agora eu vou colocar ela pra comer. Qual você quer conversar? Mamãe, eu quero primeiro um donut. É isso. Ai, que delícia, mãe. Tá muito bom. Mãe, agora eu quero esse biscoitão bem grande. Tem certeza? Absoluta, mãe. Bota na minha mão esse biscoitão. Hum, adoro, adoro. Não vai dar. Não esqueci nem assim, não. É devagarinho, comendo devagarinho. Vai. Mãe, mãe, bota na minha mão que eu adoro, mãe. Bota, mãe. Ai, mãe, eu adoro esse biscoitinho. Delícia, mãe. Mãe, minha, 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 minha. Mãe, minha. Mãe, minha. Coisa feita, você vai ter que tomar dois bães hoje. Eu vou ter que tomar dois bães hoje. Olha isso aqui. Aqui, ó. Ai mamãe, é porque eu adoro esse biscoitinho que você faz, mãe. É uma delícia. Meninas, fala pra minha mãe não brigar comigo não. Eu amo esses biscoitinhos. Hoje eu vou deixar passar porque eu tô lavando. Mas tem que ter educação nova de lanchar. Tá bom? Tá bom? Agora filha, vamos tomar isso aqui. Meninas, deixa eu arrumar essa bagunça aqui porque a minha filha fez uma bagunça danada. Tá tudo bagunçado. Ainda vou ter que dar banho nela. Ai, vamos lá. Dá um tchauzinho pras meninas. Tchau. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no link do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.